Música Salve, salve galera, aqui é o Asso, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscrafting Hoje a gente está começando aqui em cima do letreiro galera, porque a gente tem muita coisa para fazer Então se você gosta de Stonkscrafting já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Música Boa galera, como eu falei, a gente tem muita coisa para fazer hoje, certo? Então deixa eu já descer daqui já, deixa eu ver aqui como ficou nosso letreiro Ah galera, ficou da hora demais, olha a pedra galera, nossa Olha que show de bola hein velho, ficou bonito demais né galera Bom, a gente está aqui na loja aqui ó, eu quero dar uma passada ali na loja do seu dinheiro Para ver se já tem um carro galera, ele falou que vai colocar uns carros novos cara Eu quero ver se já tem a nossa S10 vermelha Cadê nosso Jeep 4x4 Ó, já tem o postinho aqui velho, que da hora Nossa, o Soldier pegou 3 Chunk, vai ficar a cara isso aí hein Soldier Ah, não tem mano, cadê os carrinhos aqui novos mano Só tem esse carro aqui, esse carro aqui da vovó Quero não mano, quero uns carros boladão mano Aqui vamos ver aqui ó, olha que da hora galera Nossa, olha caraca, que lojinha bonita essa do Soldier velho Nossa, que vontade de comprar tudo velho Putz, virado galera, olha as coisinhas de tinta, que da hora velho Galera, passa lá no canal do Soldier para vocês verem como que ele fez isso daqui cara, que está demais Olha o postinho Ah, nossa, que trampo velho, olha isso O Soldier é um dos caras que menos jogam no servidor, mas quando ele entra, entra para detonar mesmo cara Ficou muito bonito cara Acho que é a única loja nova né, não tem outra loja, as outras lojas são velhas, vocês já conhecem Bom galera, uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte Eu estava fazendo os corantes a partir de lápis lazuli e betrot lá e até que não estava ruim, tá ligado? Só que aqui ó, nossa geração de cacto é bem falhinha, bem ruimzinha, certo? Apesar de não ter custo nada né, ter custo zero, ela é bem devagarzona, certo? E ainda assim, a gente vai ter um grande problema com esse cara aqui, o azul galera O azul para gerar ele é bem complicado, tá ligado? A betrot é de boa, a gente ainda vai continuar usando ela para o vermelho Essa máquina aqui a gente vai continuar usando ela ainda como uma máquina de emergência, tá ligado? E o verde também, a gente vai colocar isso aqui em algum lugar Ou vou colocar dentro de um garden crochê, porque fica melhor né Porque ele fica bem pequenininho A gente vai ter essa máquina como secundária Só que eu preciso melhorar isso daí cara, porque lápis lazuli é muito chato de conseguir mesmo galera E além disso, lápis lazuli a gente usa para várias coisas né cara Pegar lápis para fazer corante não é uma boa ideia não, beleza? Então a gente vai partir para o botânia galera Vamos entrar no botânia Ó, como vocês estão vendo aqui, botânia tem várias e várias flores, tá ligado? E a gente vai ter que pegar todas elas para a gente ter todos os corantes Essas daqui ó, essas mystical aqui ó Essas outras aqui são já flora evoluída Essas mystical aqui é a que a gente tem que fazer, pegar de primeiro Como que a gente vai fazer? Vocês estão vendo ali que são várias né Primeira coisa que a gente tem que fazer Deixa eu ver se eu acho uma flor do botânia aqui perto Ah, aqui ó, achei Tá aqui ó Achei Pegar umas, pegar todas elas Caso a gente precise de mais uma, tem que vir aqui buscar Só pegar essas outras azul aqui e a gente já volta para casa Aí galera, chegamos Certo? A primeira coisa que a gente vai fazer Do botânia É pegar essa, essa, essa flor aqui A mystical E vamos fazer as pétalas dela Certo? E agora a gente vai fazer Uma punch Aqui galera Flower punch Certo? É uma bolsinha do botânia Vamos ver se a gente consegue fazer Vamos pegar ela aqui E essa flor, essa aqui vai ser importante Por quê? Ela tem todas as flores Então a gente só precisa completar Todas essas flores aqui ó Que nem essa daqui a gente já completou Taca lá tudo Beleza? E é tranquilo É calmo A gente vai A gente vai procurar elas por aí Essas flores E até completar esse saquinho inteiro aqui ó Com pelo menos uma Completou com uma Já era A gente volta para casa E GG Galera Só que outra coisa que eu vou procurar também Que é o seguinte Nosso querido Apu Falou que está a fim de pegar Um spawner desse aqui ó Igual esse nosso aí ó Ele quer um para ele também cara Então a gente vai procurar um Que eu sei onde tem Olha que beleza hein Hum que delícia Que delícia Que maravilha E aí eu vou ver se eu consigo achar Outro desse cara aí ó Porque eles estão no deserto Em uns quadradinhos Tem umas casinhas Quer ver ó Deixa eu ver se eu mostro para vocês Eles estão dentro desses quadradinhos aqui assim ó É só procurar quadradinho desse daqui que tem Normalmente tem esses spawners aí A gente vai dar uma procurada atrás das flores Para ver se a gente consegue completar todas E vamos ver se a gente acha um outro spawner desse daí cara E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto